Fui atrás dos montes E naqueles montes Maravilhas eu fui ver O amor conheci O namorado em que eu sonhei Com ele aprendi, com ele vivi Dele não me esquecerei Olá, olá, olá Transmultano Olá, olá, homem minha paixão Olá, olá, lindo Transmultano Olá, olá, é teu meu coração És tão amoroso És meigo como ninguém Em mim acredita Não tenho outro alguém Amor, vou partir Prometo que vou voltar Amar-te vou vir Para não mais sair E contigo vou casar Olá, olá, olá Transmultano Olá, olá, homem minha paixão Olá, 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 lindo Transmultano Olá, 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 é teu meu coração Olá, 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 é teu meu coração Fui atrás dos montes O norte fui conhecer E naqueles montes Maravilhas eu fui ver O amor conheci O namorado em que eu sonhei Com ele aprendi, com ele vivi De ele não me esquecerei Oh lá lá, oh lá transmutano Oh lá lá, oh mém minha paixão Oh lá lá, lindo transmutano Oh lá lá, é teu meu coração Oh lá lá, é teu meu coração Oh lá lá, oh lá transmutano Oh lá lá, oh mém minha paixão Oh lá lá, lindo transmutano Oh lá lá, é teu meu coração Oh lá lá, é teu meu coração Oh lá lá, é teu meu coração